Quatro borboletas Até que ele não seja nada Trinta borboletas voam-se em destino Quatro delas estão voltando atrás Ligam-me ao sala, sabes o caminho Digo, sabes bem que tanto faz O tempo é uma comissão, não lhe des atenção E vai com ele Até onde ele não acaba Música 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 Capitão Zardo Tomava barbas de milho apoiado Numa perna de pau Cheirava a misa em todo o lado Tem cara de mau Eu bebo vinho e estou tocado Não encravo Mas estou farto Está perdido no bar Há não sei quantos dias No Atlântico eu procuro Que é a ilha da Madeira Isso é extântrico Eu estou no barco Dos arcos sem stress Tenho descrebuto Mas não parece Nem desaparece Dá-me ruim bagaço Se dá-me bagaço e ruim Isto é um por todos Estoures por um Somos três Mosqueteiros dali Valerneres daqui Eu estou no barco Com o Armando A navegar por aí Estou romando Estou armando Marinhando Marinando Nas margens dos camandros Já fiquei sem escafandros Terra à vista Terra à vista Mentira Estou sonhando Com a grelhada mista Ainda Piquenicos para infantes E enriquez Na mira Bananas são aos montes Numa cesta Faminta Num barco Sem tinta Perdido Na penumbra Contei os verões Direi a todos Não cheguei a conclusão Nenhuma Vejo uma tinta A uma anilha Vou a nada Vou de barco Usar Que fácil Largo Curto usar Colar Curto largo Usar Então eu vou com o gajo No cantanho Margo em pó Num barco Tropicação Com o gajo ito одной Subtivos Colar Com o gajo Colar bat lu扉 Obrigado.